Obrigado. Obrigado. Jane, sir. Jane, sir. Jain, 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 sir. a 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 2 funções f and z are said to be equal functions if number one two functions equal number one number one number one number one domain equal होना चाहिए अगर दो function f और जी है तो दोनों का domain equal होना चाहिए ललेट शांतुनों विशाल कुनाल रागव चाबला रुद्राव क्यम्रा उन करो कि 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 रागव चाबला कि 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 o 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 e aí G X equal to a e e e e e e e e qu a e e Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Qual é ou não? Não, não. Qual é? Qual é? Qual é? Abhanur, sir. Abhanur vai. Qual é? Qual é? F de com a lnx, a square. E g of x é 2 lnx, e a super lumacre lugar, ficou bim lnx. Ilha where, sir. Ok, ok, logo vai. Yes, sir. Não chegar aqui na si. Qual é? Não chegar aqui na si. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Has a mission tenim at work? Qu palavras- o 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 xy mod of x e quando a gente e aíga x is not equal to 0 e x equal to 0 e 0 e bhi lisa e abhi e abhi e abhi se modulas co define karoge karna modulas co define e abhi e abhi e x co 0 lia to 0 e a gaya 0 pe 0 e a gaya e abhi e x 0 e x 0 e x 0 e x 0 e x 0 e x 0 e x 0 e x co 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 0 o que raga da sua rapidez e moita e rosa o que 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 o 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 a 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 e aí eu巧 que ele é uma Morte a em que ele é em que ele é que em um aqui em cima agora vai aqui está é é obrigado ele ok é ele 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 e a 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 o 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